Jacarés estão na mesma família que outros grandes répteis, como crocodilos. São nativos da América do Sul e Norte, e na China o jacaré está quase extinto. Jacarés tendem a ser menores do que seus primos, os crocodilos, mas são conhecidos por se mover em velocidades de até 24 km por hora em terra. E isso os torna um dos répteis grandes mais rápidos do mundo. Apesar de seu tamanho, há uma série de diferenças distintas entre jacarés e crocodilos, pois o focinho de um jacaré é menor do que um de um crocodilo, e com a boca fechada, os dentes de um jacaré não podem ser vistos. Anatomia e aparência Jacarés são répteis muito grandes, com machos crescendo até 4,5 metros de comprimento. O jacaré fêmea tende a ser ligeiramente menor, com o comprimento total do corpo e da cauda entre 3 e 3,5 metros. O jacaré chinês é uma espécie menor, quase metade do tamanho de um jacaré americano fêmea. Jacarés têm um corpo blindado, que varia de cor, de amarelo, verde, marrom, finalmente ficando quase completamente preto na velhice. A cauda do jacaré é incrivelmente musculosa, e é usada para impulsionar o animal quando ele está na água. Jacarés têm pernas curtas e estonteantes, com teias entre os dedos dos pés, e isso os ajuda quando estão nadando, mas também significa que eles podem caminhar com facilidade nas margens dos rios. Comportamento e estilo de vida O jacaré é um predador solitário. São animais altamente territoriais, que são conhecidos por fazer uma variedade de ruídos para representar coisas diferentes, incluindo a declaração de território, encontrando o companheiro e os jovens avisando sua mãe que eles estão em perigo. Reprodução e ciclo de vida Jacarés tendem a se reproduzir durante a primavera, quando se reúnem grandes grupos para encontrar um parceiro adequado. A fêmea constrói um ninho a partir da lama, folhas e galhos no chão, onde ela coloca até 50 ovos. Os filhotes nascem após um período de incubação de dois meses, que é feito pela vegetação podre no ninho. As fêmeas não incubam seus ovos, pois os quebrariam, mas guardam seu ninho de predadores famintos. Eles geralmente permanecem com a mãe nos primeiros dois anos. Jacarés tendem a viver até cerca de 50 anos, mas alguns são conhecidos por viver pelo menos mais 20 anos quando em cativeiro. Dieta e presas O jacaré é geralmente um predador solitário, mas indivíduos menores e mais jovens, no entanto, são conhecidos por permanecerem juntos em grupos, especialmente quando caçam. O jacaré come peixes, pequenos mamíferos e aves, mas o jacaré também é conhecido por atacar animais muito maiores. Jacarés adultos são conhecidos por caçar veados e são bem conhecidos por matar e comer jacarés menores. Em alguns casos, jacarés maiores são conhecidos por caçar a pantera da Flórida e o urso negro. Ataques a animais de estimação e até mesmo pessoas também não são desconhecidos. Predadores e ameaças O jacaré é um predador ápice em seu ambiente, conhecido por caçar animais que são muito maiores em tamanho. O ser humano é o único predador de jacarés adultos, pois são caçados por sua carne e por sua pele única, que foi e é usada na fabricação de uma variedade de produtos. Jacarés menores, no entanto, são vítimas de várias espécies, incluindo guaxinins, aves, lince pardo e outros jacarés. Status de conservação e vida hoje O jacaré americano já foi uma espécie ameaçada de extinção, mas graças à proteção do habitat e às leis federais que os protegem, as populações em toda a Flórida e Louisiana se recuperam muito bem, com mais de um milhão de jacarés que existem hoje nos Estados Unidos. No entanto, estão ameaçados pela degradação do habitat, principalmente na forma de desmatamento e poluição na água. A história do jacaré chinês, no entanto, é muito diferente. Com menos de 100 indivíduos, essa espécie está criticamente ameaçada na natureza e, infelizmente, está à beira da extinção. E aqui no Brasil, você acha que os jacarés correm risco de entrarem em extinção? Deixe a tua opinião, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Um abraço!